Notícia de uma tragédia na Bahia, pelo menos seis pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação na Bahia de Todos os Santos, que fica então na Bahia. Há pouco, os bombeiros acharam mais um corpo e vão agora investigar se seria sim de um dos desaparecidos. Entre as vítimas, pessoal, estão quatro adultos e uma criança. Equipes de resgate ainda procuram por outras pessoas que desapareceram no mar. Esse acidente que aconteceu bem próximo à cidade de Madre de Deus, a cerca de 60 quilômetros de Salvador. A prefeitura que disse que aguarda informações das polícias civil e militar e da capitania dos portos da Bahia para saber o que causou esse naufrágio. E que o hospital da cidade está prestando assistência às vítimas. Uma investigação vai determinar se o barco estava superlotado, portanto tem muita investigação ainda pela frente. Mas Pedro Duran já está aqui com a gente nesse comecinho de semana para nos ajudar a entender o que a gente sabe, pelo menos até agora. E nesse processo aí de buscas, né Pedro? A região pode inclusive ter dificuldade para encontrar as pessoas que seguem desaparecidas, porque tem previsão, inclusive, um alerta de temporais. É isso, Muriel. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui na CNN. Uma preocupação muito grande, porque o trabalho para a busca dos bombeiros continua, como a Camila trazia para a gente no início do Brasil Meio Dia. E de fato, a gente deve enfrentar no final do dia de hoje, à noite, de madrugada, mais pancadas de chuva, mais temporais lá naquela região, região metropolitana de Salvador. A gente vê aí as imagens que mostram já a dificuldade dessas buscas durante a noite, durante a madrugada, né? Por esses desaparecidos, os bombeiros que têm que enfrentar não só a penumbra, a escuridão, mas também lutar contra o tempo. Porque cada momento que passa é uma chance menor de poder encontrar alguém com vida depois desse acidente, que como ela dizia, já deixou seis mortos. Isso aconteceu na Baía de Todos os Santos, que é uma grande área que tem ali na região de Salvador. Acho que a gente tem até um mapinha para mostrar, né? Vamos mostrar esse mapinha. Para poder destacar exatamente qual foi a localização desse naufrágio. E aí, portanto... Para a gente ter uma ideia, então, aqui, Salvador está aqui embaixo, a Baía de Todos os Santos, e aqui, Madre de Deus, né? Vou dar um zoom para a gente entender exatamente onde acontecem essas buscas, né, Pedro? Agora, só vamos esperar carregar, porque estamos todos aqui ao vivo, conectados com a internet para mostrar a distância. Mas está aqui, ó, Madre de Deus, está aqui em cima, do ladinho do Pedro. Isso. E aqui, essa ilha de coração, que foi de onde partiu essa embarcação, né? Essa ilha de... É, de Maria Guarda, né? Isso, perfeito. Em formato de coração, eu digo. Esse formato aqui de coração é bem característico e é justamente esse o trajeto que esse barco fazia, né? Saía desta ilha para vir aqui para a cidade de Madre de Deus, onde atracaria para desembarcar essas pessoas que acabaram desaparecendo nesse naufrágio. O que a gente sabe até agora é que durante esse percurso, Muriel, teve uma confusão ali, as pessoas se exaltaram, não se sabe ainda os detalhes. Uma espécie de briga. Uma espécie de briga. Como tem pessoas que estão feridas e que foram socorridas para hospitais, na investigação da Polícia Civil e na investigação da Marinha, elas com certeza vão poder esclarecer o que de fato aconteceu para que chegasse ao ponto desse barco naufragar, virar ali no meio desse percurso. Então, vocês percebam o que é, de fato, um percurso que parece muito pequeno aqui, mas é um trajeto que pode ser muito mais longo, a depender das condições da água, das chuvas, da condição meteorológica, no momento em que o barco está fazendo isso, especialmente durante a noite, que você reduz um pouco a velocidade. Sem dúvida, e se a gente dá esse zoom aqui, a gente entende realmente que é uma distância considerável. Quando a gente aumenta, amplia a distância, aí a gente entende que pode ser realmente algo menor, mas é uma distância considerável para a gente entender até de onde que a gente está falando. Está aqui embaixo a Baía de Todos os Santos, tudo isso acontece na Baía de Todos os Santos, onde a gente vê, então, essa área aqui de mar e ali embaixo está Salvador. Descendo aqui, a gente acompanha muitas as imagens do litoral sul e é isso. Deixa eu tentar virar aqui para a gente conseguir mostrar bem. Mas aqui, então, é o cenário de Salvador, Salvador ali embaixo e aqui, onde acontecem essas buscas, é bem aqui no meio e essa é a distância. Aqui parece pequenininho, mas é uma distância grande. É, é uma distância grande. E aí, o que acontece, Muriel? A gente hoje de manhã amanheceu com chuvas fortes no sul da Baía e, de fato, a gente consegue acompanhar essa previsão meteorológica e saber que essas buscas, elas podem ser atrapalhadas porque, muito embora essas chuvas, elas começaram o dia no sul da Baía, elas acabaram se movimentando para o norte e, durante o dia de hoje, até a noite, a gente pode ter, nesta região, chuvas fortes e pancadas de chuva. Tem até um mapa do IMET, né? A gente tem um mapa. A gente tem um mapa do IMET também, a gente está com esse mapa aqui do Google Earth, que mostra um pouco desse cenário para a gente. A gente vai agora mudar esse espelhamento que a gente faz ao vivo para você, para mostrar agora esse mapa. Vamos ver se vai dar certo aqui? Estamos fazendo tudo ao vivo, ao vivo é assim, se der errado está tudo bem, mas para que você entenda um pouco desse cenário, primeiro para entender a distância e aqui esse mapa, um mapa divulgado pelo IMET, o Instituto de Meteorologia e que fala, então, sobre essa previsão de chuva, alerta amarelo, que significa um perigo potencial, portanto, e aqui a gente consegue ver, Salvador, que a gente estava mostrando há pouco, e mais para cima aqui, então, essa área que está preocupando, né, Pedro? É, eu até confirmei com a Stephanie Toso, da Climatempo, sobre essa região específica, ela me dizia que, de fato, há uma possibilidade de que a gente tenha chuvas fortes e moderadas ao longo da noite e da madrugada, de segunda para terça, portanto, de hoje para amanhã. O local onde as buscas estão acontecendo é bem aqui nesse cantinho, que está entre a área fora de perigo e a área com um risco de que as chuvas caiam ali. Então, a expectativa é que os bombeiros continuem, acelerem as buscas de hoje, correndo contra o tempo para aproveitar a luz do dia e aí, obviamente, não precisem atravessar a noite onde não só você tem menor visibilidade, mas também o risco de chuvas, Muriel. Perfeito, lembrando que a nossa repórter, a Camila Tice, ela está também ao vivo com a gente, conectada, ela entrou ao vivo com a gente na abertura do jornal, ela teve que sair rapidinho porque ela está acompanhando a possível coletiva de imprensa que deve acontecer logo mais das autoridades para atualizar esse cenário. Então, estamos conectados com ela, já já ela volta para conversar com a gente e a gente segue repercutindo também esse caso. Obrigada, viu, Pedro? Obrigado, Pedro.